Fala galera, vim mostrar um pouquinho dos cavaquinhos aqui do Carlinhos Luthier, né? Tô com três aqui, queria mostrar o cedrinho aqui, com tampa em pinho. É, bem legal, interessante também, traste redondinho, né? Esse aqui é o faia com tampa em cedro canadense. Olha que legal, bem legal a filetação também, diferente, né? Gosto bastante. E tem um faia que chegou aqui até pra captar, né? De um aluno. É todo em faia, né? Um tampa em pinho, bem legal também. Música Valeu! Música 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 Música